Cascão, bota os gols de novo do Corinthians, antes dos gols do Corinthians, vai. O Corinthians tem chance de ficar entre os quatro primeiros e parabéns ao Internacional que tá brigando aí. E o Corinthians perdeu a chance de ser vice, né Veloso? Pois é, chegou a assumir essa condição ontem durante a partida, mas perdeu com o empate. Essa é a inconstância que o Corinthians tem, que joga bem em casa e joga muito mal fora de casa. O Vitor Pereira precisa resolver esse problema, eu tava dizendo no começo da minha fala que o Abel detectou isso no Palmeiras também. E hoje o Palmeiras é o melhor visitante até mesmo do que joga em casa, como mandante. Então o Palmeiras é o melhor visitante da competição e o Corinthians é o melhor visitante. Só que o Palmeiras consegue um equilíbrio. Não, mas o time do Palmeiras é muito melhor do que todos os futebol brasileiros. Não, mas o Palmeiras tinha dificuldade de jogar fora também. Eu sei, mas ele conseguiu fazer isso, Abel. Conseguiu fazer. Olha o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians, gente. Se tem um cara que merece aplausos, você, torcedor corintiano, antes do jogo contra o Flamengo... Isso aí tá muito ruim. Antes do jogo contra o Flamengo, vocês têm que gritar o nome do Vitor Pereira, meu irmão. Porque se deixasse pro Roberto de Andrade e se deixasse pro Alessandro, eles iam colocar o time titular toda hora. Toda hora. Aí ia desgastar todo mundo. Ele conseguiu fazer o time. Se deixasse pra eles, o treinador ia ser o Silvinho. Ia ser o Silvinho. Parabéns ao Roberto de Andrade. Parabéns ao Alessandro. Porque se não fosse o Vitor Pereira... Eu, Vitor Pereira, escuta os caras que é amigo seu. Aí do lado, o cara que fala a verdade pra você. Que, por sinal, você não paga pau pra presidente, pra diretor, você escala quem você quer. E você tá certinho. Porque se não fosse ele, dificilmente, dificilmente o Corinthians estaria nessa posição. E eu vou falar outra coisa aqui agora. Tem imagens do Oscar aí? O Oscar, é, o Oscar. Eu fiquei sabendo ontem que o Corinthians vai querer contratar o Oscar. O que é? É, por causa do Vitor Pereira, que é do Juliano Bertolucci. Porque o Juliano Bertolucci hoje manda no país, né, do futebol, né? Qualquer jogador que vá pra Inglaterra é que ia, né? Qualquer, é ele. O Vitor e o Oscar foram, tocaram na China. Ele foi treinador do Oscar muito tempo na China. E ele quer o jogador. Ele quer. Se ele quer o jogador, eu fiquei sabendo isso ontem, ele vai ficar. É, verdade. Porque ele não pode querer o Oscar sem ficar. É. Mesmo que perca a Copa do Brasil. Excelente raciocínio. E outra coisa, o Oscar jogando bola hoje aqui, eu não sei como ele tá na China, fez o gol do 7x1. Só que é do Juliano Bertolucci, né? Sendo do Juliano Bertolucci, nós tudo, nós temos que pedir pro Juliano Bertolucci pra falar de futebol. Eu não, irmão. Eu não tenho medo de você, não tenho medo da sua família, não tenho medo que você é fortão, não tenho medo que você manda no futebol brasileiro. Que, por sinal, o Matheus Cunha é seu também, né? Que, por sinal, todos os jogadores são seus. E, por sinal, todos os jogadores que vão ser negociados. Se teve um cara que negociou os jogadores agora nessa janela, foi o Juliano Bertolucci. Negociou todos. Quase todos foi ele. Agora ele, 23 jogos, 5 gols, Oscar, e 15 assistentes. Tá bom pra caramba. Só que o Juliano Bertolucci é a profissão dele. Ele é o melhor. Ninguém é igual a ele. No mundo. Ó o Juliano Bertolucci. Mas você traz uns ossos pro Curitio, hein, Juliano Bertolucci? Você traz uns problemas pro Curitio, que aí ninguém sabe que é seu, né? Sim. Fora os pés de rato que fica do seu ladinho e que acha que é empresário, né? Sim. Que acha que é empresário e não é. Então você, sem dúvida, é o melhor. Mas pera um pouquinho. O Jô, fulano, ciclano, beltrano que você trouxe pro Curitio, hein? Só que ninguém sabe nem quem é você. Que, por sinal, bota uma foto do Juliano Bertolucci, que ele é o maior empresário do mundo. É ele hoje. Quem fez o negócio do Pedrinho? Juliano Bertolucci. Tudo é você. No Corinthians, tudo é você. Qualquer jogo é você. Então, se o Vitor Pereira quer o Oscar, e o Oscar, você é que toma conta do Oscar, né? Talvez... Você é jogador caro, hein? É, jogador... Então... É, jogador caro. Mas aí, você sabe que... O barão ele ganha lá. Então, mas você sabe que tem umas coisas, né, Veloso? Tem umas compensações. Tem umas compensações que eu não sei qual que é. Mas essa tem que ser uma compensação grande, né? O Oscar seria muito bem-vindo no Corinthians, Souza. Eu gosto desse jogador também. Mas eu acho que é bem parecido com o Renato, né? O Corinthians precisa ser um jogador mais rápido, né? Principalmente no meio campo ali. Um jogador com mais dinâmica. O Renato, infelizmente, a qualidade que ele tem, ele não tem a dinâmica que tinha antigamente. O Corinthians precisa ser um jogador com mais dinâmica no meio campo. Se eu não me engano, ele tá com 30 anos. Talvez pensando até no Renato Augusto. É. Porque é bem parecido com o Renato. É, é. É bem parecido com o Renato. É jovem. É mais jovem. É mais jovem. Quantos anos ele tem, Cascão? 30. 30. 30 anos. É diferente. E é bom jogador. É muito bom jogador. E aí, se o Vitor Pereira gosta dele, trabalhou com ele, coloca os gols do Oscar, então fala Souza do Oscar, Vessone do Oscar, Veloso do Oscar, vindo o Oscar e que eles estão conversando sim, pode até falar que não. Porque se falar que não, eu já abro geral, hein? Se falar que não, eu abro geral, hein? Eu abro geral, geral, hein? Eu gosto. Quem viaja, quem não viaja, quem vai, quem não vai, eu abro geral, hein? Abro geral. Eu gosto desse jogador, eu gosto. Acho um jogador dinâmico, né? Um jogador que faz gol, tem muita assistência, né? Um jogador que é artilheiro, né? Bem parecido, um pouco mais lento que o Willian, né? O Willian acabou não dando certo aqui no Corinthians, mas é um jogador que vai trazer qualidade, né? Eu só acho muito parecido com o Renato, né? Mas é um jogador dinâmico, um jogador que dificilmente é rapace, né? Um jogador criativo, né? Que é bem parecido com o Renato Augusto. Então eu gosto, craque. Eu gosto desse jogador. Um jogador que se vir vai trazer qualidade. E parece que ele vai sair, porque o Flamengo queria contratar e não deu certo. É. Né? Eu acho que o negócio lá na China tá faltando, né? Eu louco. Ah, não. Ah, teve muito corte. A bolha estourou lá, né? Vamos lá. O que você pensa disso? A informação é minha. É dos donos da bola. É do grupo Bandeirantes. Que a maior informação do esporte de todos os tempos foi da Bande, do Jogo Aberto com a Renata Fã, do Ronaldo no Corinthians. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui com o Marinho 40. Foi aqui. Foi aqui. Na Bande. Do Ronaldo, esse nome. Foi aqui. E do Oscar tem interesse, sim. Eu não sei se tem grana. Mas como o Juliano Bertolucci é o cara, bota a foto do Juliano Bertolucci pra todo mundo saber quem é o Juliano Bertolucci. O melhor empresário do mundo. Ninguém é melhor que esse cara. Coloca ele aí. Ninguém é melhor que ele. Ninguém é melhor que o Juliano Bertolucci. O seu termo monstro sagrado serve para o cara mesmo. Ele é o monstro sagrado. Serve mesmo. Ele é o monstro sagrado. Ele é o maior vendedor. Ele é o cara que tem a maioria dos jogadores. Não tinha jogadores de divisões de base. Hoje tem. Só trabalhava com jogador de mais nome. É amigo do Kia. É parceiro do Kia. Ele é um monstro sagrado. E ele hoje, esse cara é o monstro sagrado. Fazer o Oscar ter o décimo salário do mundo, ele tem que ser muito bom. Então passe a informação. Ou pra mim ou pro Veloso. Pode passar pros dois. Vamos lá então. Vê o Sonny. Eu gosto dele como jogador também. Essa leitura que vocês fizeram do Vitor Pereira... Bota a foto dele, Cascão! Essa leitura que vocês fizeram do Vitor Pereira é uma leitura interessante e muito boa, né? Que é uma coisa meio que condiciona a permanência dele. Parece ter a ver mesmo. Acho que o prototipo... Eu mandei tirar a foto, Cascão! Vai dar um enfarte em mim aqui por causa de você, Cascão! E se eu morrer, culpa é sua! Bota a foto do cara! Deixa ele... Ele é o monstro amigo do Kia! Então a leitura da possibilidade do Vitor Pereira ficar, eu acho que é uma leitura interessante. Neto, deixa eu só contar rapidamente. O Oscar participou de um podcast e contando como que era o Vitor Pereira. Nessa coisa de querer jogador com intensidade, jogador que treina com vontade. E a gente tá vendo, né? Ele deixou o Roger Guedes no banco, deixou o Cantilho sem relacionar e tal. Ô, cara! E aí... Dá uma faca aí! Dá uma cadeira! Olha, eu vou jogar essa cadeira na televisão, hein? Eu vou falar, Cascão! Se você tirar de novo a foto, eu jogo isso aqui na televisão e quebro a televisão. Se você tirar a foto de novo... Se você tira a foto, tira pra você ser homem! Deixa o Juliano Bertolucci aqui! Que por sinal falou que ia dar um chuveiro pra mim, que eu comprei um chuveiro lá da família dele. Lá o chuveiro sai tudo pra tudo quanto é lalá. Olha lá! E aí? E aí o Oscar contou de que teve um jogo, ele pôs todos os estrangeiros no banco. E aí ele falou pro Vitor assim... Ô, Vitor, você vai me colocar só eu de estrangeiro? E esses montes de estrangeiros que é bom, tá tudo no banco, só eu vou jogar? Ele falou assim... Não, mas joga com a chinesada que os caras não tão treinando, tão se dedicando. É você com a chinesada. Mas, Vitor, os caras têm tudo qualidade. Aqui faz a diferença. Não tão treinando, não tão com intensidade. Vai jogar você e a chinesada. Ou seja, ele não se importou nem na China. Ou seja, ou treina com ele ou acabou. Houve uma coisa... Sabe onde está o Geronio Bertolucci? É, em Paris. 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 Certo. Tá certo. Fala do Oscar. Ô, Oscar, então. O Oscar, pra mim, nunca foi um jogador que me encheu os olhos. Nunca achei ele esse craque todo que ele sempre foi propagado por aí. Inclusive, o Bertolucci, que conseguiu fazer do Oscar o décimo jogador mais bem pago do planeta. Parabéns pro Bertolucci, né? Porque o Oscar nunca foi protagonista, um craque de time nenhum, nem da seleção brasileira. Pode ser um destaque na China, porque é um lugar que os estrangeiros deitam e rola. A gente tem que ver como é que ele volta pro Brasil. E, por sinal, quem descobriu ele, sabe quem descobriu ele? O Lígio. Era do São Paulo. O mesmo que me descobriu há mais de 40 anos atrás. O Lígio, que foi importante na vida do Oscar. O André Cruz, né? E ele é de Americana, se eu não estiver errado. E o Lígio, que descobriu o Oscar. Como muitos outros atletas. Mas o Oscar, hoje, no futebol brasileiro, pra mim, joga. É. Fácil. É, essa é a dúvida. Esse é o... Fácil. Aqui, acho que deve jogar. Fácil. Agora, lembro até que o São Paulo escondeu o Oscar por um período, que era o novo craque da bola. Igual o Pato também. Depois ele foi embora pro Inter e acabou... Os caras escondendo o Pato, mas aí o Pato... O Pato faz muito barulho. Aí o Pato fez... O Pato... Escondendo o Pato. Aí o que aconteceu com o Pato? O Pato como? O que aconteceu com o Pato? Não, o Pato... Pato. Pato. Isso aí não é Pato. Isso. Isso é Pato. Que, por sinal, operou o cruzado. Operou o joelho. Operou o joelho. Ele queria ir pra Copa. Mas ele vai agora, da cozinha, entendeu? Fica do lado da cozinha. Vai pra Copa. Pra onde, senhor? Vai pra Copa do lado da cozinha. Xiii! 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 O que que é agora, cacau? 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 O 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 que é agora, cacau? Obrigado.